Bom dia irmãos, graças a Deus, que chuva abençoada né, graças a Deus, vamos orar de dois em dois, de três em três, colocando nossas vidas diante do Senhor, pedindo o socorro dele, o favor dele, vamos todos nós, oh Senhor. Amém. Aleluia Senhor, aleluia, venha ser o nosso socorro. Senhor nós te agradecemos por essa manhã e Jesus te agradecemos pela tua pessoa, tu és o amado da nossa alma, tu és o filho de Deus, tu és o filho do homem, tu és o verbo vivo, tu és o centro de todas as coisas, tu és aquele que eras, que é e que sempre será. Jesus nós te amamos, nós te amamos, tu és aquele terceiro cordão, que prende as nossas vidas uns nos outros, tu és Senhor, o admirado das nações, tu és aquele em quem a nossa a nossa alma se prostra, encontra gozo, plenitude, alegria. Muito obrigado Senhor. Espírito de Deus, te agradecemos, porque o Senhor é que tem nos conduzido até o filho e o pai. E pedimos nessa manhã o teu socorro e a tua ajuda. Pedimos em nome de manhã, pedimos em nome de Jesus a tua visitação nessa manhã e pedimos que o Senhor trabalhe as nossas vidas, para que nós alcancemos o coração que o Senhor deseja. Faz isso, nós pedimos Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém Senhor. Amém. Nós começamos ontem de manhã a estudar algumas porções das escrituras, nós começamos com algumas práticas familiares que estão esquecidas, a primeira que nós estudamos ontem foi a questão do arrependimento, nós vimos que o Senhor encontrou no coração de Noé um coração arrependido, que a palavra arrependimento no Velho Testamento em primeiro lugar significa consolo, porque é isso que o arrependimento faz conosco, encontra consolo nos nossos corações e consolo no coração do Senhor. Depois nós fomos até o Novo Testamento, nós vimos que a primeira menção no Novo Testamento está ligada ao reino dos céus que veio até nós e depois está ligado aos frutos do arrependimento, são quatro frutos, o confessar, o deixar, a vergonha e a tristeza, são frutos próprios de quando o Senhor nos visita, nos dando clareza. Depois nós iniciamos estudando aquela porção de João 14,6, Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida e nós estamos prosseguindo nisso e entendendo que não há vida sem verdade. estudamos um pouquinho a questão da vida, que a vida ali é a vida de Deus e para a vida de Deus ser derramada, a vida da alma tem que morrer e que nós precisamos trazer o morrer de Cristo constantemente dentro de nós. Então nós temos que aprender a morrer para os nossos pensamentos indevidos, para os nossos afetos indevidos, precisamos morrer para as nossas vontades indevidas, porque senão nós levamos a nós e não levamos o Senhor uns aos outros. A finalidade do nosso corpo é que a vida do Senhor se manifeste através dele, mas a zoe dele só pode aparecer na morte da nossa psique. Vimos isso, depois começamos a estudar a questão da verdade, a importância da verdade, que a verdade liberta, que a verdade une, que verdade tem um tempo e uma forma de ser dito, e a gente tem que ser respeitoso com isso, que naturalmente falando, nós não gostamos da verdade, a nossa alma natural na queda, ela tem aversão à luz de Deus, nós não gostamos da luz de Deus, até a nossa fisiologia faz isso. Se você se deparar com o sol do meio-dia e abrir o olho no sol do meio-dia, o que naturalmente o olho faz é fechar. A gente não suporta a luz, a queda fez isso. Mas, aleluia, haverá um dia em que ele será o sol da justiça. Os nossos olhos nunca mais fecharão para ele. Pertenceremos a ele, total e completamente. Um bendito e santo casamento. Isso daqui não é nada menos, nada mais do que uma preparação para o verdadeiro casamento que nós teremos com o nosso amado Senhor. Como diz o John Piper, isso daqui é um casamento temporário, porque o definitivo é o que está para vir. E nós estamos apenas numa preparação para o nosso bendito Senhor. E aí nós começamos a estudar a questão do caminho, a questão da conversa. Nós vimos que nós somos briguentos, difíceis, intransigentes. Nós vimos que nós temos dificuldade com a paz e a paz precisa ser buscada. A gente tem que empenhar. O salmista diz que nós temos que orar pela paz, porque a paz precisa ser buscada. Vimos no Salmo 128, muito rapidamente, que a paz precisa ser um alvo dos homens. Porque somos nós quem temos que prover solução de problema. E nós estamos entendendo que em período de guerra nós não edificamos. Então nós temos que entender, eu estou optando por não estudar algumas coisas, mas eu poderia mostrar para os irmãos em muitos textos bíblicos que a guerra é do Senhor. E que nós não podemos fazer guerra. Mas eu estou optando por apenas dar o princípio e depois se os irmãos tiverem necessidade, os irmãos podem estudar um pouco mais isso. Nós poderíamos estudar a guerra de Josafá. E a maneira pela qual Josafá guerriou aquela guerra. Meus irmãos, era uma multidão, três nações vindo contra eles. E quem foi na frente foram os irmãos do louvor. Vai entender a mente de Deus. Numa guerra, você vai com violão. Você não vai com arco e flecha. Aquilo tem muito a nos ensinar. Que nos períodos de dificuldade, nós temos que confiar na soberania de Deus. Não caiu um fio do teu cabelo sem que ele o permita. Você acha que aquela oposição, que aquela dificuldade está fora do governo dele? Então precisaríamos aprender a ter uma atitude serena na soberania dele. Uma atitude serena na paternidade dele. No cuidado que ele tem conosco. Mas não, a gente desespera. E no desespero, metemos os pés pelas mãos. E nos enroscamos às vezes por dias, às vezes por semanas, e alguns de nós em anos. Da nossa carreira cristã. Do nosso casamento. Da formação dos nossos filhos. Porque nós estamos com lutas em determinadas áreas. Não é para ser assim. Não deveria ser assim. Nós temos aquele que... Nós temos habitando em nós aquele que soluciona tudo. Que soluciona tudo. Eu estava tentando selecionar os textos hoje de manhã para partilhar com os irmãos. E um texto que me veio à mente, eu não vou estudar com os irmãos os versículos que falam sobre o caminho. Mas veio um texto na minha mente, de Naum, que diz assim. Que ele perdoa os nossos pecados, ainda que ele não inocenta o culpado. Ou seja, ele não tira as consequências do nosso erro. Ele perdoa os nossos pecados, mas a consequência ele não tem condições de tirar. Porém, ele diz assim. Que ele tem um caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Tem dias em que esse é o clima da nossa vida emocional e da nossa vida espiritual. E o Spurgeon tem um comentário sobre esse versículo. As nuvens são os pós dos teus pés. O Spurgeon diz assim. Senhor, como estás presente no dia nublado? No problema, ele se faz presente. Não é para termos desespero. Mas é para com o coração humilde e quebrantado procurarmos o caminho que ele tem naquela situação. Senhor, o senhor tem um caminho na tormenta e na tempestade. Eu não sou de navegar. Eu nunca fiz cruzeiro. Muita água, assim, cada um tem sua natureza. A nossa é para a terra. Assim, muita água é meio desconfortável para mim. O fato é que eu fico imaginando, você imagina aquela onda subindo e descendo, o mar diminui, o mar cresce, você vê o horizonte, de repente você só vê uma onda, a hora que você está embaixo é só a onda, a hora que você está em cima, você vê aquele horizonte enorme. Como é que Deus acha um caminho na tormenta e na tempestade? Ele acha porque ele é Deus. Não tem problema que ele não possa pôr a mão, que ele não tenha uma solução. Então, eu quero conversar com os irmãos um pouco sobre essa faceta. Eu vou me concentrar na questão do caminho. Na questão de nós entendermos esse santo caminho da conversa. satanás, satanás tem se levantado furiosamente contra nós. E a primeira coisa que ele tem roubado de nós é tempo. E o problema do tempo não é a conversa. Porque a gente consegue ter boas conversas com o tempo objetivo. Isso ocorre muitas vezes. Às vezes você pode gastar um dia numa briga indevida, mas você tem condições de gastar em 15 minutos uma solução. Se você tiver com o coração adequado. O problema do tempo é que a falta do tempo acaba com a percepção espiritual. Nós não temos percepção. Nós não conseguimos ouvir da parte do Senhor aquilo que está acontecendo. Então, satanás tem se levantado furiosamente contra isto. Contra a questão do tempo. Para que a gente não consiga ter percepção e resolver as coisas de uma maneira adequada. Então, vamos tentar entrar agora novamente na questão. Eu preciso mencionar para os irmãos alguns versículos restantes sobre contenda, que é a oposição de uma boa conversa. Então, eu quero mostrar para os irmãos algumas porções no livro de provérbios. Abra lá, por favor. Vamos dar uma olhadinha. Em provérbios, capítulo 13, versículo 10. Provérbios 13, versículo 10. Abra lá. Olha o que que diz. Então, presta atenção àqueles que têm tido dificuldade na conversa. Tá? Olha o que que o versículo diz. Da soberba, só resulta contenda. Mas, com os que se aconselham, se acha a sabedoria. Meus queridos, uma das coisas que causa contenda é o quê? Subimos de patamar. Porque saímos de briguentos para soberbos. Da soberba, só resulta contenda. A pessoa que é humilde, que tem clareza de que aquele caminho é o caminho do Senhor, ela apresenta aquilo com humildade. Mas a pessoa que está fiada, que está dependendo de si mesmo, que sabe que aquilo que faz, que aquilo que pensa é o melhor que existe, essa é soberba. Aí a gente quer convencer, a gente quer impor, a gente quer mandar, a gente quer mostrar que o outro não entende, não sabe, não compreende. Ô, meus queridos, a soberba é uma das coisas que tem causado a briga no nosso meio. Então, você não tem a humildade de... Meu papel é apresentar a verdade. Não é convencer da verdade. Não é ganhar o coração do outro. Meu papel é semear o que eu estou vendo. Confirmar o que eu estou vendo diante do Senhor e semear isso que eu estou vendo. Seja no papel de auxiliadora, seja no papel do governo, do homem. Então, a gente precisa entender que quando a gente entra nesse espírito de atrito, em partes nós entramos porque nós podemos estar com o coração arrogante, com o coração soberbo. Os irmãos estão entendendo? Então, não cabe esse tipo de situação. Vamos um pouquinho mais. Dá uma olhadinha em Provérbios 10, 19. Volta um pouquinho aí. No muito falar, não falta transgressão. Mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 10, 19. É isso, né? No muito falar, não falta transgressão. Aqui nós temos um problema que nós temos que conversar com as irmãs. As irmãs falam mais? Falam. Cerca de 15.600 palavras por dia. Não estou entendendo as brincadeiras. O homem fala um pouco menos da metade, cerca de 7.200. Por que as irmãs falam mais? Porque Deus as criou auxiliadoras. Vocês precisam enxergar o que é imediato. Vocês estão entendendo? Vocês veem. Eu estou ministrando. Mas teve uma irmã que trouxe água. Teve um outro que serviu água e veio aqui. O Márcio já levantou para confirmar o som. Ele já veio e trouxe o microfone para mim. Um está na frente. Mas muitos estão auxiliando. Essa é a natureza da mulher. A natureza da mulher é auxiliar. Então ela tem que ver muita coisa que é imediata. Por isso que a mulher faz mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Ela está com a colher no fogão, o carrinho de bebê no pé, o outro chacoalhando e segurando o telefone falando com alguém. Pede para um homem fazer isso. O telefone vai aparecer na panela. Nós não damos conta. Por que a mulher dá conta? Porque Deus criou a mulher assim. Louvado seja o nome do Senhor. Queridas, não tem problema que vocês são assim. Só que vocês têm que entender uma coisa. No muito falar, não falta transgressão. Então a fala vai ter que ser submetida ao processo da cruz. Os irmãos, as irmãs estão entendendo? A fala vai ter que ser submetida. Por quê? Porque no muito falar você pode aumentar a contenda, aumentar a briga. Por isso vocês vão ter que aprender e ter um pouco mais de objetividade no falar. As irmãs estão entendendo? Para equilibrar o jogo, vamos falar dos homens. Certo? Homem costuma ser irônico. O que eu estou falando faz sentido? Homem costuma ser irônico. A gente tende a diminuir os assuntos. Ah, querida. Você está assim por causa disso daqui? A gente tende a diminuir. É uma forma de não enfrentar. E a gente tende a ironizar. Porém, abram em provérbios. Provérbios 21, 24. O texto bíblico diz assim. Ouçam. Quanto ao soberbo e presumido. Então nós estamos falando de quem? De um soberbo e de um presumido. Ele se acha. Quanto ao soberbo e presumido. Zombador é o seu nome. Então a ironia nossa, meus queridos, eu pedi para Deus alguns anos atrás, Deus me ajuda a morder a língua. E depois eu pedi para eu morder o cérebro. Porque o pensamento passava. Aí quando eu me deparei com isso daqui, isso é assustador. Porque a ironia é um ato de soberba e de presunção. Mas não apenas isso. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Soberbo, presumido, indignado e arrogante. Aparece de que forma? Com zombaria. Então também é uma fala inadequada. Também é uma fala errada de nós homens. Que precisa ser corrigido. Falamos menos o que é louvado. Graça a Deus. É uma instrução bíblica. Sede prontos para ouvir, tardios para falar. Porém, podemos falar mal. Apesar de falarmos pouco, podemos falar mal. E não apenas isso. Olha o que as escrituras dizem. Como o louco. Então a pessoa é louca. É um insensato. Como o louco que lança flecha, fogo e morte. Então essa pessoa está lançando o quê? Flecha, fogo e morte. Então ela está lançando, ela está fazendo um convite à guerra. porque ela está lançando flecha, fogo e morte. É o homem que diz, fiz isso por brincadeira. Provérbios, só para não... 26, 18. 18 e 19. Então se por um lado as irmãs falam um pouco mais, e com isso não falta transgressão, por um outro lado nós homens brincamos demais. e aí nós fazemos um convite à guerra e nós temos uma atitude soberba. Os irmãos estão entendendo? Queridos, nós precisamos ser alegres. Porém a gente precisa ser alegre de um jeito adequado. É uma alegria sem a brincadeira, sem a zombaria, sem o denegrir o outro. porque pouco pode ferir muito. Vamos um pouquinho mais. Vejam Provérbios 17, 9. Algumas instruções sobre essa questão da contenda. Provérbios 17, 9. Olha o que diz lá. O que encobre a transgressão adquire amor. Mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Então o que encobre a transgressão adquire amor. Se o Senhor nos permitiu, não sei como vai ser o tempo, eu vou entrar nesse assunto ou no final da manhã ou hoje à noite, vamos ver como é que o Senhor vai conduzir isso. Pecado precisa ser coberto pelo sangue de Cristo. Quem que pode descobrir pecado? Quem tem autoridade para tratar. Faz sentido? O homem pode descobrir o pecado da esposa? Pode e deve. A mulher pode descobrir o pecado do marido? Pode e deve. Os pais podem descobrir o pecado dos filhos? Podem e deve. Uma vez que eu descobri e tratei, o que eu faço? Cubro. E acabou o assunto. Acabou o assunto. Porque aquele pecado já está tratado. Porém, quando nós ficamos trazendo coisas dos outros à tona, nós ferimos a questão do amor. nós não conseguimos preservar o amor. E aqui nós temos um problema que eu preciso mencionar. Tem alguns irmãos que têm uma memória extraordinária. é, assim, é louvável. E a Bíblia diz assim, não vos lembreis das coisas passadas. Isaías 43. Porém, Isaías 43, 46, diz assim, lembrar-vos das coisas passadas. Então, tem coisa que é para a gente lembrar. E tem coisa que é para a gente deixar. Tem alguns irmãos, ou algumas irmãs, que às vezes eles vão tratar um assunto, mas não conseguem tratar aquele assunto. Eles tratam coisas antigas. Os irmãos estão entendendo? Por exemplo, eu já vi casais em que a mulher virava e falava assim, ó, você fez tal coisa hoje. E, há 10 anos atrás, a gente estava em determinado lugar, estava em tal situação, estava presente fulano e ciclano. E aí, você pegou e fez essa mesma coisa lá atrás. Só que aí, quando você tem uma conversa desse tipo de umas coisas, que já está tratada, você está fazendo o quê? Descobrindo o pecado. E ao descobrir o pecado, o que compromete? O amor. Porque aquele que encobre o pecado, adquire amor. Então, nós precisamos entender que pecado tratado é pecado tratado. A gente pode, numa situação ou outra, até pedir permissão para trazer, ó, posso trazer uma coisa lá de trás, só para você compreender o que está acontecendo hoje? Você me permite fazer isso? A gente pode até fazer isso muito esporadicamente, porém, não dá para fazer isso como base. Por quê? Porque senão você compromete a questão do amor. Então, alguns irmãos, algumas irmãs, quando tem uma memória extraordinária, eles abrem a ferida. O que já estava fechado, cicatrizado, passado um bálsamo naquilo, eles vão lá e, sem perceber, abrem a ferida. E nem sempre eles estão fazendo isso por falta de perdão. Porque quem não perdoou, de fato faz isso. Mas eu não estou falando da falta de perdão. Eu estou falando apenas de uma memória que as pessoas costumam ter e costumam trazer assuntos indevidos para fora. Assuntos já tratados para fora. Os irmãos estão entendendo? Olha como isso encontra consonância no Novo Testamento. Jesus falou assim, E por se multiplicar o pecado, o amor de quase todos esfriaria. Queridos, nós estamos aqui em 400 irmãos. O que são quase todos? Quase todos são pelo menos uns 350. 350 de nós teriam um amor esfriado por se multiplicar a iniquidade. Só tem duas formas de multiplicarmos a iniquidade. Ou eu peco, eu estou multiplicando a iniquidade. Ou eu pego o pecado do Zé e falo para os irmãos. Eu também estou multiplicando o pecado. O que já estava resolvido, tratado, encaminhado, eu estou trazendo isso novamente. E aí, meus irmãos, compromete o amor. Então, qual deveria ser a nossa instrução? Quando nós vamos conversar, nós precisaríamos conversar sobre princípio quebrado. Mais do que histórias. Alguns aqui são excepcionais contadores de histórias. Só que você vai correr o risco de... abrir a ferida dentro de você. Então, você precisaria aprender a conversar sobre um princípio quebrado. Então, teve um problema no casamento? Querido, querida, vem cá. Isso aqui que você fez, está quebrando um princípio. O texto bíblico é esse daqui. O que você acha? Essa deveria ser a conversa. Não, mas a gente conversa contando histórias. Porque hoje de manhã, quando você acordou, eu percebi que você não me olhou e não me cumprimentou. Aí você saiu. E eu fiquei aqui pensando... Vocês estão entendendo? É errado? Não. É eficaz? Não. Eu não tenho uma irmã mais madura que eu não tenha acompanhado, que não tenha alcançado a maturidade falando menos. falando de forma mais objetiva. Os irmãos estão entendendo? Então, quando você descobre o pecado, você compromete a questão do amor, que é tudo que nós não queremos. Porque o que a gente quer é que haja amor no nosso meio. O que mais? Deixa eu colocar mais outro texto. Abram em Provérbios 17, 14. Isso. Provérbios 17, 14. Como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. A Bíblia está ensinando um princípio de que é possível parar uma contenda antes. Porque a Bíblia não ia pedir isso se não fosse uma possibilidade para nós. Então, é possível antever uma contenda e sair disso antes. Onde é que eu encontro uma consonância disso nas Escrituras? Vocês lembram de Caim, quando ele ficou com ira do irmão? Então, a oferta dele não foi aceita. Aí ele descaiu o semblante, ficou irado e Deus veio até ele. Aquilo é um ensino bíblico. De que Deus vem sobre o iracundo. Porque o iracundo, ele precisa de uma visitação da parte do Senhor. Ele precisa, ali Deus diz para ele, Por que andas irado e descaíste o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Mas se procederes mal, eis que o pecado jaz a tua porta. E a ti cumpre dominá-lo. Ira, irritação, contenda, é um pecado que é possível da gente dominar. O texto bíblico aqui está falando isso. Desiste, pois. Então, aqueles briguentos precisam decorar essas porções e deixar que a palavra te santifique. Nessas verdades. Senhor é possível. Senhor é possível. Senhor me ajuda. Senhor me ajuda. E briga com a tua mente, não deixa a tua mente contar a história. Porque hoje eu levantei, eu cumprimentei, ela não me olhou, ela não fez isso, ela fez daquela forma. Não deixa nem a tua mente contar a história. Porque se você permitir que conte aqui, você vai sentir aqui. E aí vai ser difícil de você dominar. Os irmãos estão entendendo? O que mais? Vejam Provérbios 21. Ô, minhas irmãs, vou voltar para vocês. Vamos lá. 21, 9. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher richosa na mesma casa. O texto bíblico, por que que... Gente, gente briguenta e difícil, a ordem das escrituras é que nós vamos ter que nos afastar. Porém, digamos que o Zé fosse briguento. O que não é o caso. Eu não vi nada disso. Para mim, daria para me afastar. Mas e a Madalena, como é que faz? As filhas casando conseguiriam se afastar um pouco mais. Mas e a Madalena, como é que faz? Então, o problema da ira, o problema da crítica, da queixa, é do homem e da mulher. Mas, minhas irmãs, a Bíblia pôs vocês em destaque. Eu acho que é por causa da questão de vocês falarem mais. Então, a Bíblia está chamando a atenção. E o problema é que o texto vem repetido duas vezes, porque o versículo 19 fala a mesma coisa ampliando uma palavra a mais. Diz assim, no 19, Melhor é morar em uma terra deserta do que com a mulher richosa e iracunda. O que a Bíblia está ensinando? Que queixa afasta. Como a mulher enxerga muito detalhe, ela vai ter queixa de muita coisa. Porque ela enxerga muito detalhe. Então, quem enxerga muito, tem mais chance de ter problema com as coisas. Porque está fazendo muitas coisas. O problema é que se você falar, você cansa o ouvido de quem está perto. E aí, o que ocorre com o texto bíblico? O texto bíblico está dizendo que o marido vai preferir para o canto do telhado do que ficar perto de você. Então, digamos que uma mulher aqui esteja no dia de limpeza da casa. Um exemplo. Não entendi o sorriso. A gente vai conhecendo o grupo, viu? Digamos que isso esteja acontecendo. Então, você tem a vassoura, você tem o rodinho, você tem a toalha, a roupa que está na máquina, você tem a roupa que tem que pendurar, você tem a louça do café. Olha quanto detalhe. Se você começar a queixar da vassoura, a queixar do rodinho, a queixar da louça que está, a queixar da roupa que você tem que pendurar, se você começar a queixar, você pesa. E você pesa o ambiente da casa. O que as pessoas fazem para se proteger? Dão no pé. Aí você vai falar assim, César, por isso eu não limpo a casa. Aí eu vou falar assim para você, e você acha que você não vai queixar da empregada? Ou você acha que você não vai queixar do trabalho? Ou você acha que você não vai ver detalhes? Você vê detalhes. Você tem um monte de informação na cabeça. Você tem um monte de coisa na cabeça. E você vai ter que aprender a lidar com esse monte de coisa na cabeça. Porque senão, você fica uma mulher pesada. E o teu marido, ele vai para o canto do telhado. Mas o teu filho vai para o quarto. O teu filho vai querer sair de casa. O teu filho não vai suportar aquele peso. Eu vou usar uma expressão que as escrituras não usam. É minha expressão que eu acho que transmite de uma forma adequada. O ambiente fica pesado com pessoas queixosas. Então, a Bíblia pôs em destaque a mulher. Só que não parou na queixa. Porque a Bíblia diz que a queixa pode avançar para a irritação. Que é o que o versículo 19 aí vai falar. O versículo 19 diz, Melhor é morar numa terra deserta do que junto com a mulher richosa e iracunda. Esse homem, essa mulher agora é richosa e ela é iracunda. O que o marido fez? Ele não foi para o canto do telhado. Ele quer ir para o deserto. Ele quer ir bem longe. Então, é o tipo de fala que não coopera dentro da casa para nós resolvermos os problemas. Então, a Bíblia põe isso em destaque. Os irmãos estão entendendo? E nós temos que fazer essa correção. E aí, os irmãos vão... Deixa o exemplo. Melhor não dar. Então... Deixa eu me recompor. Deixa eu achar onde eu estava. Estamos entendendo até aqui? Este caminho da conversa tem que ser criado entre nós. Aí, vamos lá. O que é resolver conflito? Eu vou dar para os irmãos agora algumas clarezas, um pouquinho maiores. Para a gente poder resolver um conflito. Como é que a gente resolve um conflito? Eu vou começar como o Senhor Jesus começou falando sobre oração. Quando Jesus ensinou sobre oração, a primeira vez, ele ensinou no aspecto negativo. Você pode ensinar uma coisa do aspecto positivo ou do aspecto negativo. Jesus, quando ensinou, ele disse assim, E vocês, quando orarem, não sejais como os hipócritas. Então, ele começou por uma faceta negativa. Olha, não façam dessa maneira. O que que não é resolver conflito? Eu vou citar duas coisas para os irmãos. Do que... Aliás, três coisas para os irmãos. Do que não é resolver conflito. O que não é resolver conflito? Resolver conflito não é desabafar. Desabafo é só desabafo. Quem aqui tem mania de desabafar às vezes? Levanta a mão. Alto. Nós temos um bom grupo. Desabafar é uma necessidade da queda. Porém, eu vou dar um versículo para os irmãos que é assustador sobre essa questão do desabafo. Abram em Provérbios, capítulo 18, versículo 2. Olha o que o texto bíblico diz. Provérbios 18, versículo 2. O insensato não tem prazer no entendimento, se não em externar o seu interior. Pessoas que desabafam beiram a insensatez. Porque você precisa pôr para fora o seu interior. Os irmãos estão entendendo? Eu não acho que uma pessoa que desabafa é insensata. Porque às vezes você desabafa porque você não tem com quem falar, você está sobrecarregado, é uma situação difícil, você precisa abrir. Tudo bem, você vai lá e desabafa. Porém, pessoas que falam muito, que põem para fora o que querem, que dizem tudo o que querem, essas pessoas são insensatas. Porque o prazer delas é qual? Externar o seu interior. Então, desabafo não é conversa. Desabafo é só desabafo. Não é resolver um problema. É só pôr para fora aquilo que está dentro de si. Então, a primeira coisa. Segunda coisa. O que não é resolver conflito? Achar culpados. Achar culpados não é resolver conflito. Eu vou apresentar isso para os irmãos no ponto de vista das escrituras, mas depois eu quero colocar uma coisa que é meio da ciência aí, da ciência da economia. Alguns irmãos vão entender disso melhor do que eu. Eu vou colocar de um jeito muito simples. Quando Jesus foi curar um cego de nascença, foi o único cego de nascença que Jesus curou, lá em João capítulo 9. Então, ele olha o cego de nascença, ele vai se aproximando, os discípulos viram para o Senhor e dizem assim, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Por que os discípulos fizeram aquilo? Porque na cultura judaica e no farisaísmo, mas, meus queridos, isso existe em todas as culturas. Isto é do ser humano. O ser humano precisa achar um culpado das coisas. É uma necessidade do ser humano. O ser humano precisa achar um culpado. Então, lá na cultura judaica, eles diziam o seguinte, que se alguma pessoa nascia com algum defeito congênito, alguém havia pecado. Não é diferente dos nossos índios aqui, e isso está na justiça, que enterram crianças vivas que nasceram com defeito. Porque eles entendem que aquilo é amaldiçoado, que tem um espírito maligno naquilo, e eles vão lá e enterram a criança viva, chamado infanticídio. É a mesma coisa que os discípulos perguntaram, quem pecou? Ele e os seus pais. Então, a natureza nossa é achar um culpador. Essa é da nossa natureza. Vou mostrar para os irmãos mais textos bíblicos. Jesus, lá em Lucas, ele falou assim, não supondes que aqueles 18, em quem a torre de Siloé caiu, eram mais culpados do que os demais. Jesus está ensinando o princípio, de que não é porque uma tragédia acontece, que existem culpados. Os irmãos estão entendendo? Meus irmãos, eu e minha casa sofremos um bocado com a doença da Alessi. Porque alguns irmãos disseram o quê? É pecado. É pecado. Gente, que triste, que necessidade que as pessoas têm de achar culpados. E eu estava estudando os sete sinais na igreja, os sete sinais do Senhor Jesus, no livro de João. E logo depois que isso aconteceu, eu estudei o sinal de Jesus curando o cego. Aquilo foi um bálsamo no meu coração. Por quê? Porque é da natureza do ser humano. Querer achar um culpado. Ah, mas também, olha o que que fez, ou o que que viveu, ou como viveu. E é uma verdade, que tem pecados que deixam consequências. Tudo que o pecado toca, ele gera morte. Isso é um fato. Mas não quer dizer que toda consequência deriva de um pecado. Mas o ser humano tem necessidade disso. Então aí, no casamento, a gente começa porque você, porque tua mãe, porque teu pai, porque teu filho, já não é da gente. É só do outro. Porque teu filho, olha o que que está fazendo, olha como está fazendo, olha o jeito que está fazendo. Gente, é sutil isso dentro de nós. Agora, vocês querem ver? Tem um capítulo em Jó, não precisam abrir Jó, capítulo 22, tem um capítulo em Jó, em que os amigos de Jó, dizem os pecados que Jó tinha. O Senhor tinha dito, observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele não era perfeito, mas ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Deus falou aquilo dele. Sabe o que que os amigos falaram? Você está assim porque você não atendeu a viúva. Você está assim porque você desprezou os órfãos. Você está assim porque você lesou os outros financeiramente. Depois você pega lá o capítulo 22. Então eles descrevem uma lista de pecados de Jó, que não existia na vida de Jó. Pelo menos Deus não mencionou nenhum desses pecados na vida de Jó. Jó tinha um pecado que o Senhor usou para tratar naquela situação. Que pecado que era? A justiça própria. Estabeleça um tribunal entre mim e ti. Vamos ver do que o Senhor tem para me acusar. Oh! Brinca não. Então ele tinha a justiça própria. E Deus tratou a justiça própria dentro dele. Tanto que Deus quando começa a falar no capítulo 38, usa a figura do crocodilo. Porque o crocodilo tem uma capa, uma couraça impenetrável. Então Deus está dizendo, Jó, você tem uma couraça impenetrável, hein, meu amigo? Você se justifica. Olha quanta coisa boa você tem. Por isso que ele, entendendo, diz, uma vez falei eu, outra vez eu não falo mais. Por isso eu me arrependo no pó e me abomino na cinza. Então ele entendeu o pecado dele. Mas os amigos não. Os amigos levantaram a culpa dele. Disseram qual era o tipo de pecado que ele tinha, que ele não tinha, do meu ponto de vista. Meus queridos, nós somos loucos para achar culpado. Então o que é uma conversa ruim? Uma conversa ruim é uma conversa que tem um desabafo, mas uma conversa ruim também é uma conversa em que eu estou atrás de culpado. Em geral a gente culpa por um de dois motivos. Para pôr alguém acima e alguém abaixo. Para dizer que eu sou melhor e eu nunca faria aquilo. E para dizer que o outro é pior e o outro faz aquilo. A gente compara para isso, a gente critica por isso. Porque é uma soberba dentro do nosso coração velado. Então nós conversamos achando culpados. Pelo silêncio dos irmãos eu sei que a verdade está caindo. Então eu tenho certeza que muitos dos irmãos conversam desse jeito. porque é da nossa natureza. Agora eu vou dizer o que a ciência tem dito recentemente. Gente, a Bíblia é a Bíblia. Tem uma historiezinha que a gente conta que quando os cientistas chegarem no auge do conhecimento, na montanha mais alta do conhecimento, os teólogos ou os que amam a Deus já estarão lá há muitos anos. Porque a Bíblia é a Bíblia. É simples. Eu tenho uma pessoa próxima de mim fazendo uma pós-graduação em neurociência. E aí ela me ouviu estudar, essa pessoa me ouviu estudar, que as duas emoções que a Bíblia trabalha é o medo e a irritação nessa ordem. Ela chegou para mim há um tempo atrás falando, César, a Bíblia é impressionante. Você sabia que as duas emoções que a ciência mais estuda é o medo e a irritação? Gente, a ciência diz que a principal característica de um adolescente deprimido é a irritação. Quando um adolescente está deprimido, ele está irritado. A ciência diz isso. Sabe o que a Bíblia diz? E vós, pais, não irriteis os vós filhos para que não fiquem desanimados. Gente, nós temos tudo o que é necessário. Aí, a ciência agora fez o seguinte. Pegaram as grandes corporações e tentaram estudar como é que as grandes corporações deram certo. Eles estão estudando rendimento. Como é que esse povo ganhou dinheiro? Porque é o interesse do mundo. O interesse do mundo é o dinheiro. É o amor ao dinheiro. Como é que essas grandes corporações conseguiram alcançar isso? Estudaram, inclusive, as casas Bahia. Que saiu de um homem muito simples e tomou uma dimensão muito grande. Foram estudar isso daí. E eles descobriram o seguinte. Que para cada dólar investido nessas empresas, o funcionário dava cinco dólares de retorno. Oh, gente, isso é 500%. É muita coisa. E aí eles foram estudar. O que eles descobriram? Eles descobriram que há uma diferença entre ser líder e ser chefe. e que os chefes, ao conversar, conversam procurando culpados. Mas que os líderes, quando conversam, conversam procurando resolver o problema. Gente, é o que está sendo ensinado para nós sobre casamento. E aí eles criaram um termo. Eu não falo inglês, então me desculpem a pronúncia, se estiver errado. Um termo chamado flow. F-L-O-W. Que significa fluidez. Porque quando você não está atrás de um culpado, você está resolvendo o problema. A conversa flui. Os irmãos estão entendendo? Chega de achar culpados. Deixa o Espírito apontar o erro de cada um e cada um ser constrangido pelo Espírito. Teu papel é o papel de semear a verdade. semear o que você está vendo. Está conseguindo entender? Então, segunda coisa. Então, o que não é resolver problema? Resolver problema não é desabafar. Resolver problema não é achar culpado. E resolver problema também não é o Zé resolveu o meu problema. Pôs lá no fundinho. Obrigado, irmão. Resolver problema não é pensar igual. Pensa comigo. Deus criou o nosso corpo. Resolver problema não é pensar igual. A gente tende a pensar que pessoas que pensam igual são unidas. Mas, meus queridos, não é assim que Deus faz. A Bíblia ensina que o natural revela o espiritual. Deixa eu mostrar algumas coisas naturais para os irmãos. O que o meu coração tem a ver com o meu pulmão? Um é fibroso. O outro é esponjoso. O outro é esponjoso. Um bate. O outro filtra. O que eles têm de compatível entre eles? Nada. Mas põe os dois funcionando juntos. A beleza que vira. Deus tem prazer em unir coisa diferente. Ele criou um homem e uma mulher. E o casamento, do ponto de vista de Deus, é entre macho e fêmea. Ponto. Deus criou um homem e uma mulher. O que que tem de igual? Um fala pouco. Outro fala muito. Uma enfrenta o que precisar. Outro vai evitar o que ele puder. O que que tem de igual entre um homem e uma mulher? Mas, meus queridos, a prova é Deus fazer o quê? Unir os dois. Pega o governo da igreja. Um é prático. O outro é teórico. Um é serviçal. O outro é contemplativo. Pega os diversos ministérios que nós temos. Um cuida de criança. Outro cuida de idoso. Meus queridos, Deus une coisa diferente. Por quê? Porque na diferença nós temos completação. Então nós vamos ser diferentes. Um enxerga estreito. E longe. Outro enxerga curto e aberto. Quando eu e Alessi entendemos esse princípio, nós tomamos uma decisão. Tá bom então. Então nós temos que sentar e resolver as coisas do ponto de vista de Deus. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar o que eu estou vendo. Você coloca o que você está vendo. E nós vamos pedir da parte de Deus qual é a verdade dele para esse momento. Pronto. Não importa mais a minha vontade. Não importa mais a vontade dela. Importa o que Deus está depositando naquele momento. Está fazendo sentido para os irmãos? Então resolver problemas não é pensar igual. Pelo contrário. Quanto mais diferente for, mais belo fica. Então tem alguns lugares em que cabe a uniformidade. Cabe a uniformidade no uniforme de um colégio. Cabe a uniformidade no exército. Tem determinadas situações em que a uniformidade cabe. Mas união não é uniformidade. União é ter coisas em comum. O que nós temos? O nosso Senhor Jesus. Nós temos a verdade que Deus está vendo. Os irmãos estão entendendo? Dez minutos. Pode? Mas é dez minutos. Está chovendo. Ninguém vai poder sair. Então, dez minutinhos. Porque nós temos mais uma horinha. Vamos lá.